Mantenha a sua igreja com motivação. Sabe o que é? Um entretenimento anual. O povo junta dinheiro todo mês para ir para aquele entretenimento. Que crescimento o povo tem entretenimento? Pode fazer culto, pode fazer quadrilha espiritual, de roupa, de dançar, pode fazer tudo. E eu também não critico por fazer o entretenimento. Agora, botar o entretenimento como motivo principal. Não tem a palavra para aquele povo. Depois dá só aquele pão boloreno. Não, não vou dizer que é boloreno, então. Aquele pão de ontem. Aquela bolacha dura. Sonegar. E outra coisa, não tem tipo maior de Deus. Trabalha com o contexto do dia, com o elemento do dia. Do que o maná no deserto. Vocês todos sabem o que é o maná no deserto. É que o povo estava morrendo de fome. E clamou a Deus. Clamou a Moisés e foi. Falou, Deus. Os povos tinham o que comer lá. Tinha alho, tinha cebola, tinha carne, panela do Egito. Começou, tirou ele de lá. Estão falando isso. Falou, não, Moisés, vamos fazer o seguinte. Amanhã cedo, quando o povo levantar, a superfície estará todinha cheia de um pão. Cheia de um pão. Sabe como a Ana disse? Aquele pão veio do ágio. Portanto, foi forjado nos céus. Claro que é pela palavra. Não era um subterfúgio. Não era um entretenimento. Era algo que veio de Deus. Você acha que nós podemos desprezar o de ontem? Podemos. Podemos. E não é nenhum sacrilégio. Agora, eu tenho que trazer do de ontem para o outro dia? Não, eu tenho que comer o de ontem. Aí Deus diz, fala para eles, cada um colhe uma porção, segundo os membros daquela casa. E não deixe para amanhã. Foi a culpa em Deus. Você está falando que o que Deus fez hoje não tem valor? Não. Você está querendo pôr palavra na minha boca. Eu estou dizendo que aquilo que Deus fez ontem, Ele vai fazer hoje.